o alô pessoal bem-vindos de volta ao canal tudo bom que é o jefferson só mostrar para vocês aqui é um serviço que a gente executou que é uma ligação múltipla aí desses esportes é um painel aqui nós estamos num salão de beleza aqui vai ser ligado esses dois painéis né um estilo camarim aí para cabeleireira usar melhor né aqui é uma marcação de vai ficar aqui é o ponto de energia onde nós vamos ligar e energizar o nosso painel aqui né nossa sequência de leds aqui onde vai ficar o outro a pessoa já tá preparando aqui onde vai entrar os esportes e o outro ponto onde a gente vai energizar ele também certo então vai ser um em cima e embaixo aqui ó esse esportes é que nós vamos usar aqui nesse nesse lugar quer ver vou puxar aqui um pouco vamos ver vendo aqui o aqui no esquema dele ó ele vem com esse drivezinho e aí tem vários orifícios nós vamos colocar eles vão fazer a ligação em paralelo de todos eles de um jeito bem econômico na verdade é vamos dar uma olhada e aí pessoal é isso aí tá vendo essa ligação é feito um paralelo aqui nós vamos ligar aí fase fase de um lado e de outro né então vai entrar o drivezinho dele é ligada nesse ponto beleza todos são ligados assim eles vão em paralelo de fora a fora e a cliente pediu para deixar desse jeito nem interruptor não quis não ela quer a ligação direta na tomada aí eu já fiz a extensão a ponta como energizar aqui beleza olha aí ó ligou e aqui tá fase fase tá ligado 220 se fosse 127 essa é a mesma coisa mesmo esquema beleza é isso aí pessoal ficou desse jeito aí tá vendo é só uma amostra aí de como é feita a ligação uma coisa básica o dia a dia bacana é assim que ficou ficou legal ficou bacana ela gostou vai por na parede aí vai resolver o caso de iluminação dela você curtiu deixa um like aí pra gente pessoal que não é inscrito se inscreve no canal e até a próxima valeu